Amor, quanto tu acha que custa uma cerveja no motel? Uma cerveja no motel? Sim! O que é motel mesmo? Meu amor, motel é aquele lugar que os homens vão lá ficar com a mulher, bebê... Ah, eu já ouvi falar de um lugar assim. Mas eu não faço ideia de onde pode ter a cerveja naquele lugar, ó. Sério? Sério. E você acha que é quanto? Eu acho que é 15 reais, amor. 15 reais? As coisas são caras nesses lugares. Peraí, mas como é que tu sabe? Meu amor, é assim. Eu saí com meu amigo de noite, aí ele queria beber. Certo. E os bares estavam tudo fechados. Mas foi recente isso? Fui! Ahn. Pois é, como estava tudo fechado, só tinha esse lugar aberto. Aí a gente foi lá. Aí eu descobri o preço, 15 reais. Mas se estava tudo fechado, então já era tarde, né? Era mais de meia-noite, já era de madrugada. E você estava andando com o amigo mais de meia-noite. Era, meu amor. Estava mostrando a cidade pra ele. Aí foi num motel comprar cerveja. Fui! Mas me diga uma coisa. Hum? Você não bebeu não, né? Não, meu amor. Não bebeu. Ah, bom. Que minha preocupação é essa. Que você sabe que você não pode. Isso aqui é um problema na figura, rapaz.